Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita está no ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é A Quem Segues? O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-los das realizações mais nobres. A esfera invisível imediata ao círculo das suas cogitações igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração deste problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando este imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do Mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isto, em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegado a este ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. É de Jesus Pela luz desse ambiente, pela aura reluzente, essa casa de luz É de Jesus Pela vibração crescente que harmoniza corpo e mente para o bem nos conduz É de Jesus Pelo canto que enobrece, pelo orador em prece, pelo halo de luz É de Jesus Pela santa sintonia, pelos servos de Maria a serviço da luz É de Jesus Pelo passo que alivia, pela paz que propicia esse oásis de amor É de Jesus Pelo aconselhamento, o fraterno atendimento, esse ninho acolhedor É de Jesus Pela evangelização, pelo espírito cristão que me apacenta e conduz É de Jesus Pela desobsessão, noite de libertação, por missionários da luz É de Jesus Pela comunhão da fé, por ser Chico Xavier, pegadas pra se seguir É de Jesus Pelo sincero perdão que aprendi com esse cristão medianeiro da luz É de Jesus Pela doutrina de amor e o viés consolador que o seu legado traduz É de Jesus É de Jesus É de Jesus E salvação não há sem caridade Sem o cinza da boa vontade Não haverá real felicidade Que tal fazer brilhar a vossa luz, amar ao próximo como a ti mesmo Ninguém vai ao pai, não vai, sem se renovar em Jesus Pela cardequização, o espiritismo cristão que trouxe minha alma aqui É de Jesus Pela comunhão da fé, por ser Chico Xavier, pegadas pra se seguir É de Jesus Pelo sincero perdão que aprendi com esse cristão medianeiro da luz É de Jesus Pela doutrina de amor e o viés consolador que o seu legado traduz É de Jesus Pela comunhão da fé, por ser Chico Xavier, pegadas pra se seguir É de Jesus É de Jesus Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus No cantar matinais dos pagais Ouço Deus No lamento de pobres mortais Vejo Deus Nas estrelas perenes e luz Vejo Deus No esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus Sinto Deus No morrer de febris esperanças Sinto Deus Na tristeza de ver-te partir Sinto Deus Na tua volta irmão a sorrir Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus Vejo Deus No furor dos ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinais dos pagais Ouço Deus Vansan Costa No lamento de pobres mortais Ouço Deus Este programa é feito para você Ligue para nós O telefone é 219-8486-7633 Mande seu feedback pelo WhatsApp A sua opinião é muito importante Ah Essas canções E muitas outras Estão disponíveis no meu canal no Youtube Todos os meus álbuns Em forma de playlists Para você curtir um a um O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui Isso mesmo A letra T A letra V E depois juntinho Joalém daqui Vai lá Se inscreve no canal Dê seu like Isso nos ajuda A divulgar mais o bem Obrigado Senhor Gratidão O novo álbum De Carlinhos Conceição Já a venda Em todos os aplicativos De música Aonde foi Aonde foi Aonde foi Aonde foi Para o amor Aonde foi Aonde foi Aonde foi Aonde foi Para Se vejo duas pessoas a discutir Confesso que atento fico a ouvir Entender o motivo do ódio Que brota bem dentro de ti São motivos pequenos Não fazendo por menos Escuridão aproximar Infelizes em cima Esquecendo o amor Que Deus nosso Senhor Fazer o mundo melhor Onde haja paz e só Aonde foi Aonde foi Aonde foi Aonde foi Aonde foi Para o amor Aonde foi Aonde foi Aonde foi Aonde foi Para Abra sua mente Olhe o jornal Vejo muito sangue Quanto mal O perdão modifica Vai reconciliar Vai reconciliar Até o pior Tem algo Bom guardado Sem a luz de Deus Pai Logo vai ficar Cansado Caridade Carinho Enquanto estás A caminho Com amor Conquistar Também vai Querer amar Aonde foi Aonde foi Aonde foi Para o amor Aonde foi Aonde foi Aonde foi Aonde foi Aonde foi Para o amor Que brota dentro dele Mentir Amo é cima Das diferenças Aonde foi Aonde foi Tiago Brito Tiago Brito Aonde foi Para o amor Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram como arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar arroba rádio underline RJ underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo que acontece por aqui Além de assistir as lives dos seus programas favoritos a hora que quiser Segue lá Aonde foi Um sentimento me roda Não sei dizer Tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso Ser lindo Ser justo E pobre de espírito ser Tua palavra me sonda Me conta do reino Que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto As flores da alma Que quer renascer Eu ouvi Tua voz Deus falar Me encantou Quis seguir Caminhar Quis saber Pra onde vou Eis que aqui Minha dor Ser eu Ser eu Ser eu Um sentimento me roda Um sentimento me roda Novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser Quero ser manso Ser limpo Ser justo E pobre de espírito Tua palavra Tua palavra me sonda Que quer renascer Que quer renascer Eu ouvi Tua voz Teu falar Teu falar Me encantou Me encantou E seguir Caminhar E saber Pra onde vou Esse aqui Minha dor Ser eu Eu ouvir tua voz, eu falar, negando, me seguir, caminhar E saber, eu vivo, esse aqui, minha dor, sereno Tim e Vanessa, aos pés do monte Jesus empunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza E os recursos para restaurar a harmonia indispensável Nenhum ato do divino mestre é destituído de significação Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas Em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo O movimento socorrista do plano invisível Por meio da imposição das mãos Os passes, como transfusões de forças psíquicas Em que preciosas energias espirituais Fluem dos mensageiros do Cristo Para os doadores e beneficiários Representam a continuidade do esforço do mestre Para atenuar os sofrimentos do mundo Seria audácia, por parte dos discípulos novos A expectativa de resultados tão sublimes Quanto os obtidos por Jesus Junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes O mestre sabe Enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição Continuando, por nossa vez, a obra de amor Com mãos fraternas Onde exista sincera atitude mental do bem Pode estender-se o serviço providencial de Jesus Não importa a fórmula exterior Cumpre-nos reconhecer Que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome A quem segues? Casa que eu chamo de minha Aqui dou graças a Deus Aqui me sinto daqui Ovelha eu sou deste aprisco Onde eu amo servir Aqui trabalho as duas asas Ciência e religião Aqui me sinto em minha casa Aqui pulsa meu coração Aqui é para tantas almas Resgate e desobsessão Tratando adormecidos traumas Com passes e alto perdão Meu singelo templo De elevação moral do pensamento Marioso ninho O lar dos seguidores do caminho Casa que eu chamo de minha Minha casa do caminho Das ovelhas transviadas Recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito verdade Que em João 14 está escrito Aqui não volto ao começo Porém começo um novo fim Aqui sou causa e efeito Bem feitores por mim Aqui é a casa de minha alma A porta estreita que me acolhe O lar da minha redenção Que é sempre o coração que escolhe Aqui é para tantas almas Resgate e desobsessão Tratando adormecidos traumas Com passes e alto perdão Meu singelo templo De elevação moral do pensamento Marioso ninho O lar dos seguidores do caminho Casa que eu chamo de minha Minha casa do caminho Das ovelhas transviadas Recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito verdade Que em João 14 está escrito Fundados alicerces no plano espiritual Falange do Senhor Assume o posto E comanda a oficina Do amor matéria-prima Da doutrina divinal Da doutrina divinal Da doutrina divinal Casa que eu chamo de minha Minha casa do caminho Minha casa do caminho Das ovelhas transviadas Recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito verdade Que em João 14 está escrito Que em João 14 está escrito Casa que eu chamo de minha Minha casa do caminho Minha casa do caminho Minha casa do caminho Das ovelhas transviadas Recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito verdade Que em João 14 está escrito Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito verdade De quem em João 14 está escrito Obrigado pela boa companhia Querido ouvinte E até o próximo A música espírita está no ar A música espírita está no ar Para o alívio dos aflitos